Uma coisa que acontece muito em final de governo, geralmente, é o secretário deixar o governo para ser candidato. Alguns secretários deixaram esse governo, Mauro Mendes, para ser candidato, pré-candidato. E o secretário Marcelo Padeiro, não. Ele preferiu ficar e concluir o trabalho, que ainda tem muita coisa para entregar no secretário. Eu faço política de governo. Eu não faço política pessoal. O meu trabalho sempre foi ajudar aquele que me convida para trabalhar, para ajudá-lo, assessorá-lo. E sempre trabalhei em cima disso. Eu faço política de governo, não faço política pessoal. É por isso que eu acho que a gente, por onde passa, deixa sempre boas lembranças. E isso me deixa muito orgulhoso. Eu estou muito satisfeito, estou muito orgulhoso. Daqui a 60 dias, se Deus quiser, a gente está voltando aqui, passando por cima dessa obra. É muita satisfação. Não tenho palavras para demonstrar aquilo que eu estou sentindo. Mas não tenho palavras para demonstrarse. É muito comum. É muito comum. Não tenho palavras para demonstrar isso.